A gente que produz alimento tem que ser persistente, a pessoa tem que trabalhar correto e tem que fazer bem feito, que é uma coisa que eu não imaginava de virar modelo de negócio. Eu sou José Ferreira Pinto, mas todo mundo me conhece por negro. Tem uns 15 anos que nós já trabalhamos com leite, eu e minha família aqui no município de Quirinópolis. A minha fazenda é pequenininha, 48 hectares, mas tá dando pra produzir. Aqui a fazenda foi registrada no cartório por Fazenda Cachoeira do Rio Preto. Mas minha mulher, porque eu gostava muito da fazenda, pra ela era um cantinho do céu. Aqui na região o povo tá plantando muito cano. O gado não gosta do calor, só passava a noite. É igual a nós, deve estar caçando uma sombra e a vaca não é diferente. Um tempo atrás a gente fizemos a visita do Abílio. Aí o Abílio sugeriu plantar o eucalipto pra ter o gado e o eucalipto num terreno só. O mais estranho pra nós é porque não tinha eucalipto na região. Aí a gente ficava pensando, será que vai dar certo o eucalipto e o gado no mesmo pasto? No início, quando eu conversava com o Sr. Negro, eu dizia da grande vantagem desse sistema, sobretudo no aspecto da sustentabilidade. Você observa de maneira clara a produção do ambiente muito melhor para as vacas, uma melhoria significativa no solo. Apesar da idade, meu pai é muito aberto às novas ideias. Então a gente conversou mais com o Abílio, né? Junto com o técnico da Emater e da Embrapa e decidiu plantar as 1.500 mudas direto no pasto. Se ajudou, ajudou e muito. A pastagem melhorou muito, o capim lá no meio do eucalipto tá verdinho. E a produção aumentou muito, porque a vaca precisa muito do lazer, do conforto. Hoje, com o mesmo rebanho, a gente conseguiu aumentar em torno de 30% na produção, né? As vacas contentes, deitadas na ação, com a barriga cheia, é uma satisfação muito grande para a gente, viu menino? Por tudo isso, a fazenda do Sr. Negro, ela é considerada hoje uma unidade de referência tecnológica. Temos 74 produtores adotando essa tecnologia, com um total de aproximadamente 15 mil árvores plantadas, com todo o trabalho iniciado aqui. E a minha esposa tinha razão, porque isso aqui pra mim é um cantinho do céu. Eu adoro isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.